Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Assalto em Cidade-Leste causa reforço no policiamento na fronteira. Comissão de Obras visita a reforma no PA do Morumbi. Conhecimento sobre a gestão de empresas. O DC Notícias já está no ar. O assalto que aconteceu em Cidade-Leste movimentou a fronteira nesta segunda-feira. Um número estimado em 40 milhões de dólares foram roubados, o que causou um reforço no policiamento na fronteira. A Polícia Federal informou que reforçou o policiamento na área de fronteira entre Brasil e Paraguai, nesta segunda, dia 24 de abril. O motivo do reforço foi o assalto que aconteceu nesta madrugada à empresa Pró-Segura em Cidade-Leste. Estima-se que a quadrilha levou aproximadamente 40 milhões de dólares. O reforço é para apoiar a Polícia Paraguaia, que trabalha na prisão e identificação dos suspeitos. As rondas da PF estão sendo feitas aqui na Aduana, da Ponte Internacional da Amizade, no Rio Paraná e também no Lago de Itaipu. Milenar Conte, para o DC Notícias. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a R$ 3,17 na compra e a R$ 3,27 na venda. O euro a R$ 3,25 na compra e a R$ 3,55 na venda. O peso argentino a R$ 0,18 na compra e a R$ 0,22 na venda. Com R$ 1,00 você compra R$ 1.780 e R$ 1.680 e R$ 1.00. Está chegando o dia da posse do prefeito eleito, Chico Brasileiro. E na semana passada, a diplomação do prefeito e vice foi realizada. Acompanhe mais informações. Chico Brasileiro, do PSD, e Newton Bobato, do PCdoB, foram diplomados, respectivamente, prefeito e vice-prefeito de Foz do Iguaçu, em uma cerimônia realizada na quinta-feira passada, na sede da Justiça Eleitoral. Chico Brasileiro afirmou que a prioridade de sua gestão ao lado de Bobato será pautada por uma gestão participativa que contribua para alavancar a retomada do funcionamento dos serviços públicos necessários. A cerimônia de posse do prefeito e vice-prefeito será realizada no dia 1º de maio, às 16h, em um salão de eventos de um hotel aqui da cidade, com capacidade para mil pessoas. Malu Neumann, para o DC Notícias. A seguir, PA do Morumbi recebe visita da Comissão de Obras. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.